Na tarde do último domingo, a adrenalina tomaram conta do estacionamento do shopping da cidade de Gurupi. Manobras radicais de tirar o fôlego agitaram a plateia que vibrou a cada empinada das motocicletas. Diversos motoqueiros de várias partes de Gurupi se reuniram para praticar o famoso grau, junto com os amantes desse esporte que vem crescendo no Brasil. Esse evento faz parte da programação dos 64 anos de Gurupi. A Secretária Municipal de Cultura e Turismo falou que o objetivo é realizar uma festa para todos da cidade. Bem, o aniversário de Gurupi é uma festa do povo para o povo. Então, esse público muito específico nós chamamos para estar aqui, que são os motociclistas. Mas um espaço com segurança, com limitadores, mas que a população pudesse usufruir desse espaço para o aniversário da cidade. Então, todo o trabalho que foi desenvolvido aqui foi com o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e os motociclistas, todos com o capacete. Mas com um trabalho muito bacana que a comunidade pudesse prestigiar esse momento. O presidente da Associação Anjos do Asfalto agradeceu os organizadores pelo evento. Nós trabalhamos muito para acontecer. Quero agradecer a secretária que deu a oportunidade de nós participar do evento, do aniversário de Gurupi. Usar o esporte. Muito obrigado. Quero agradecer a prefeita Josinune, que nunca abandonou o esporte de Gurupi. Muito obrigado a todos. Hoje nós estamos muito felizes de incluir o esporte no aniversário de Gurupi. Ok. Estamos aqui com o nosso amigo Ataíde, que é o dono do shopping, um cara que tem dado a oportunidade para nós brincar o esporte e ceder o local. E estamos juntos. Gurupi é nós. Graças a Deus, sem acidente, sem incidente nenhum. E esse shopping é isto. É para trazer alegria, entretenimento para todos os nossos irmãos aqui do Gurupi. Agora vamos pedir para tirar as motos, porque agora vai ser o show. Para que não tenha nenhum risco de acidente. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, coordenador. Um abração para o nosso amigo Silvério, que é parceiro nosso. Ah, sim, Silvério, querido amigo. Abraço, Silvério. Falou, meu amigo. E admiração. Tchau, tchau. De manobras do grau de rua. Tipo assim, aqui é pessoas que não é profissional, mas tipo assim, faz as manobras do grau de rua, entendeu? Aí, o Dens reuniu a galera, os meninos aqui, todo mundo aqui, juntou os meninos da bike para mostrar o que a gente sabe fazer, entendeu? Que nós conquistamos um espaço e tal, mas nós estamos comemorando aqui, fazendo um evento, as manobras. Além das motos, as bicicletas também tiveram o seu show à parte. É um esporte onde começa com a geração nova, onde a galera que começa na bike, depois se evolui, pega um tempo de aprendizado e quer transmitir a mesma força que o povo quer. E a força que o moleque quer hoje em dia é aprender a ser novo e aprender todo dia mais a mandar sua manobra sem que tenha problema. E a Josi Nunes disponibilizou para nós um espaço desse bom para nós brincar, se divertir, sem que atrapalhe o trânsito na cidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.